Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Carla Mota, co-autora do blog Viajar Entre Viagens. A Carla vem contar-nos acerca de um... Quando nós viajamos, nós muitas vezes encontramos certos aspectos de culturas que são um bocadinho diferentes das nossas. Muitas vezes são positivos e outras vezes não são positivos de todo. E a Carla vem-nos contar um bocadinho acerca deste encontro que ela teve. Olá, Carla. Olá, Pedro. Bem-vinda. Obrigada. Para mim estar aqui perante, uma mulher tão avisada quanto tu. Até estou aqui toda cheia de calor. Não, estou a brincar. Conta-nos um bocadinho, se calhar, um bocadinho de contexto acerca do que é que te levou até ao Egito. Olha, o que me levou ao Egito leva-me a quase todos os lugares deste planeta, que é uma sede e uma vontade incontrolável de conhecer culturas diferentes, realidades que me choquem e coisas que apelem a combater aquela ideia que nós temos muito, muito presente no nosso dia-a-dia, que é que o mundo é todo igual. E eu procuro nas minhas viagens exatamente o contrário. Coisas que me mostrem que o mundo não é efetivamente todo igual. E foi um bocadinho por isso que fui parar ao Egito, como vou parar a muitos outros lugares. Eu lembro-me, havia um autor que era o Thoreau, e ele... Porque muitas vezes nós falamos quando viajamos que... Ah, eu senti-me em casa lá. E o gajo disse uma cena, se não estou em erro, completamente contraintuitiva, que é de não, eu não gosto de me sentir em casa. Eu detero de sentir-me em casa. Porque para isso um gajo fica em casa. Yeah, yeah. Mas quando... Como é que tu lembras, tipo assim, de alguma primeira grande viagem que fizeste, que te realmente despultou em ti? Eu acho que a primeira, e passando agora para o clichê, é a Índia. Ok, já. Já tinha conhecido mais de 20 países no mundo quando fui à Índia, mas aquela que me fez dizer assim, não, é por isto que eu viajo, e tenho que conhecer lugares diferentes, e isto é que é o mote para eu sair de casa. Foi nesse contexto. Acaba por ser... Não sei exatamente em quantos países é que estiveste, mas a Índia para mim é, se calhar, é o país mais diferente onde já estive na minha vida. Sim, sim. É tudo diferente. É um país que é de outro planeta. Yeah, yeah, yeah. Ou se calhar nós é que somos. Mas, sim, tipo, eu lembro pensar, tipo, uma mão cheia, tipo, o fenótipo das pessoas, as cores das suas alimentares, a religião, a religião que tem, tipo, 50 mil milhões de deuses. É, pá, brutal. Ao passo que nós temos uma religião vigente em Portugal muito mais aborrecida, com apenas um deus. Eu lembro-me quando, para mim também foi, também foi o... Também faço parte desse clichê. Do clube. Pá, porque fui em 2009, acho que foi lá que eu percebi... Também muito, não só pela Índia em si, mas também por ter encontrado uma data de viajantes lá, que se encontra uma boa de gente, aquela que anda a viajar, tipo, um ano. E eu lembro-me de... Eu nunca sequer tinha pensado nisso, porque até então era um bocado um produto. Claro, já saíram um mês ou dois, já é assim, tipo, cara da caixa, tipo, estes caixas andam aqui há não sei quantos anos, como é que é possível. E uma pessoa pensa que, tipo, são altos heróis. Tipo, quem faz... Pelo menos eu achava, tipo, ah, quem faz esse tipo de viagem é o gajo do Into the Wild. Claro. E o pessoal assim sempre é especial. E hoje em dia sinto que, como já fiz algumas, pá, sei que é muito mais acessível. Muito mais. Eu tomo sempre a perspectiva de que, se eu posso fazer algo, quer dizer, a partir de qualquer pessoa pode fazer. Eu ponho-me também no outro. Se aquele consegue fazer, eu de certeza que também consigo. Sim, sim, exatamente. É um fator também. Então, pá, após a Índia, foste continuando a viajar. Pronto, fui continuando a viajar e a procurando, assim, lugares diferentes. Normalmente, gosto muito da questão religiosa. É uma coisa que me atrai. Até porque, em termos culturais, quanto mais diferente for a religião, mais cunho a cultura tem na perspectiva em que é diferente, em que nos choca, em que apela aos sentidos. Então, foi nessa perspectiva que fui em 2010, isto já foi em 2010, para o Médio Oriente. Então, fiz o Egito, a Jordânia, a Síria, na altura, foi três meses antes de reventar o conflito, e depois Israel e a Palestina. Mas tu sendo, tu és professora, não é? Sim. Sendo professora, é fácil conjugares esse tipo de viagens? Essa é, provavelmente, a pergunta que me fazem mais vezes. Ok. Acabei por ser aquele cliché que não queria. Não. Mas, não é fácil. Mas é como tudo. É a gestão de recursos humanos. Eu acho que, na vida, tudo passa pela gestão dos recursos humanos. Nós damos com uma mão e recebemos com a outra. Portanto, eu, enquanto professora, eu, se calhar, dilato mais o período de férias, por assim dizer, mas depois dou com outra mão, que é faço conferências na escola, uso as minhas viagens na sala da lei do Geopolítica no 12º ano, eu falar do conflito da Síria ou do conflito da Palestina e de Israel e mostrar-lhes os colonatos, mostrar-lhes a passagem das fronteiras. Isso deve ser só a professora mais colecente. É brutal, não é? É outra coisa. Mas eu nos pude olhar para ti assim. É outra coisa. Sim, por favor, diga mais. Eu já tive uma altura, agora já eles já são mais comedidos, mas eu já cheguei a ter situações em que os miúdos me diziam, chegavam ao fim da aula e diziam o professor, obrigada, foi espetacular. Nenhum miúdo agradece uma aula a um professor. Eu já passei por lá. Não sei se alguma coisa eu fiz também. Fiz, vai, deve ser gratificante. É muito, muito bom. Portanto, em viagem faz... É a formação em contexto de trabalho, que é o que eu costumo dizer. É, é, é. Em viagem faz o que estás a gostar e quando não estás em viagem também faz o que estás a gostar. Exatamente. Já passou pela cabeça... pá, deixar ser professora ou... Já me passou pela cabeça, mas viro sempre a cabeça para o outro lado. Não, eu gosto muito de dar aulas. Gosto mais de viajar do que de dar aulas, mas gosto. Acho que uma coisa completa a outra e também uma coisa que eu gosto muito é de encarar as viagens como uma... É pessoal. As viagens de... Tirando uma parte em que eu trabalho para a Nomade na Grunlândia, as minhas viagens são viagens pessoais. Sim. Portanto, eu gosto desse caráter pessoal, de eu poder fazer aquilo que quero, quando quero, quando me apetece e não queria que a viagem tivesse um peso de trabalho, um peso profissional. Não procuro isso. E quando vais para a Grunlândia com guia, sentes uma grande diferença? Sinto, sinto que é trabalho, não é? Sinto, sinto que é espetacular, até porque eu sou doutorada em glaciares e aquilo também é o meu meio, é o meu mundo e sinto que tenho a oportunidade de voltar e voltar àqueles lugares que tenho o privilégio de ver me mudar de ano para ano, o privilégio no sentido não para melhor, mas porque eu consigo vê-los. Sim. Mas não quero que isso seja o total da minha vida, não quero. Quero que seja uma parte. Sim, não sente-se, tipo, pá, tem tudo que correr mais ou menos bem, não é? Sim, tem tudo que correr mais ou menos bem. Às vezes, os viajantes, na qualidade de pessoas normais que são, Claro. se calhar podem não estar tão abertos a uma eventual mudança de... Mas não sei, para cá tem um café à Grunlândia, não sei se você sabe. Não, acho que as pessoas que vão... Para já, as pessoas que vão à Grunlândia são pessoas muito especiais. É um público que procura paisagem natural diferente do que tu tens acessível, não é? Procura um certo isolamento, muitas pessoas sabem que vão para estar isoladas, pessoas sabem que vão estar dias e dias sem ver ninguém, sem ver cidades, com povoados, com 10, 15 pessoas, sabem que a viagem tem um caráter até um bocadinho espiritual, no sentido em que tu estás longe de tudo e de todos e tens imenso tempo para pensar. portanto, ninguém vai para a Grunlândia à procura de grandes festas e um ambiente espetacular. Pronto, o público é um público muito específico, portanto, quem faz esta viagem já sabe o contexto que vai encontrar. Ok. Portanto, não há assim muitas novidades, nesse sentido, não aparece ali nenhuma pessoa que esteja completamente fora, fora daquilo que está à espera de encontrar. Então, todos os anos, nas férias grandes, vai não ser qualquer neste caso, estavas na Síria, Egito, Jordânia? Síria, Egito, Jordânia, Israel e Palestina. Ok. Então, entraste-te na Síria, disseste? Não, comecei pelo Egito, precisamente, o final seria Israel por uma questão de depois de passaporte, porque se eu se entrasse na Síria com o carimbo de Israel, já não podia, então eu fui primeiro à Síria e então depois que terminei em Israel a viagem. Ok. Então comecei exatamente pelo Egito, onde estive mais ou menos um mês e que achava eu que ia ser o país mais tolerante do ponto de vista religioso, até porque na altura, em 2010, o Egito ainda era completamente seguro e não havia grandes stresses de segurança, havia imenso turismo, o Nilo estava cheio de cruzeiros, 20 barcos a cruzar o Nilo de manhã à noite, agora isso é muito difícil de encontrar e na altura eu como tinha algum tempo disponível eu não quis ficar-me pelo itinerário mais clássico, das pirâmides, dessas coisas e quis ir para o deserto, para a região da fronteira com a Líbia, que eles chamam o Grande Mar da Areia, que é um deserto, é o deserto egípcio, mas é partilhado com a Líbia. Ok. E como é que foste? Olha, fui de transportes públicos, desde o Cairo, fui apanhando comboios, autocarros, até chegar a um oásis, que era a primeira porta do deserto, que se chamava Siwa. Siwa começou por ser assim logo um bocadinho um choque para mim enquanto mulher porque viajar no Medio Oriente e para quem tem experiência de viajar no Medio Oriente a mim não me choca que as mulheres andem cobertas, que andem com o hijab, que é o lenço ou até com com burca já é mais difícil de ver, mas com chadores, assim, aquelas coisas pretas. Carias mal. Isso já não me choca mas quando cheguei a Siwa chocou-me precisamente porque elas andavam muito mais do que isso que era andavam com meias pretas, luvas pretas, eu fui, não foi uma grande ideia mas fui em julho e agosto e estava, foi o sítio onde se foi batido o recorde da temperatura mais alta registada no planeta Terra. Sério? Foi precisamente naquele lugar e aquilo era, olha, nem sei de precisar muito bem mas eu penso que são quase 70 graus. À sombra. São medidas à sombra. Isso é uma sombra. É uma coisa brutal. E na altura escou-me imenso porque elas andavam completamente cobertas mas tudo, integralmente. E depois andavam também sempre com um homem. Não vias nenhuma mulher completamente sozinha na rua. Nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Não vias mulheres sem a presença de um homem. E uma das coisas que me chamou mais a atenção é que as mulheres ao saírem de casa para fazerem compras e andarem pela aquilo é uma alteiazinha, não é? É um pequenino oásis. Elas vinham em carroças puxadas a cavalos com crianças de quatro ou cinco anos, homens, a conduzir a carroça porque elas não podiam conduzir. Essas crianças eram o homem com quem elas tinham que estar? O homem com quem elas tinham que estar. Portanto, até perante as crianças há uma certa sobresurviência. Sim, sim, sim. Se o outro tiver uma pilinha, não querendo entrar no estereótipo, mas que é um bocadinho, não é? Mas ali a mulher era claramente subjugada a uma presença masculina. Sim. Mais do que é normal daquilo que eu conheço. Tu estavas com... Eu estava com o Rui, que é o meu namorado, e as coisas, pronto, correram relativamente bem e não tivemos, assim, problemas. Depois daí, de Siwa, fui para Barraria, que é uma cidade um bocadinho maior, e aí comecei-me a perceber que as coisas realmente eram mais problemáticas para a mulher. em Siwa era mais a questão visual delas andarem tapadas, ou seja, eu não conseguia falar com elas, que é uma coisa que eu aprecio. Eu gosto muito de viajar e costumo dizer muitas vezes isso. Eu adoro ser mulher e viajar enquanto mulher, porque eu sinto que tenho o privilégio de falar com elas e eu consigo, são raríssimas as vezes em que eu não consigo aproximar-me de uma mulher, mesmo que ela não fale inglês, eu consigo tirar coisas dela e ela consegue tirar coisas de mim. E sabes, porque é um projeto muito interessante que vai um bocado contra... é contra-intuitivo, mas realmente faz-me perfeito sentido. É fantástico. Eu nele ativo na Argélia e há cafés onde os homens não podem entrar, mas pronto, estava lá uma rapariga comigo e ela pedia e de certa forma eu pensei e é engraçado, realmente, apesar de um ou outro entrave que possa vir de ser mulher. Sim, mas eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens ser mulher, porque eu estando com um homem, eu entro a partir de quase todos os sítios que ele entra, menos assim, mais nos lugares de oração, pronto. E enquanto que sendo mulher, eu consigo entrar em muitos lugares que os homens não conseguem, pelo menos no mundo feminino. Sim, sim, sim. nesse mundinho. E eu em si, eu não conseguia falar com elas, não conseguia aproximar-me delas, são raríssimas as vezes em que isto me aconteceu. Em Barraria, já conseguia, já conseguia e consegui também ter noção de um bocadinho mais de como é que as coisas funcionavam, que não era tão tradicionalista ou tão clássico no sentido da mulher vestir, mas era muito mais tradicionalista e no sentido da pressão sobre a mulher, pelo menos daquilo que eu conseguia ver. E eu notei no Egito, as pessoas não têm muito esta noção, mas de todos os países do Médio Oriente que eu conheço, o Egito é o mais tradicionalista de todos. Ok. Também é algo que eu não adenharia, eu nunca vi o Egito. Não, mas é. E a Irmandade Mussulmana tem uma presença muito, muito forte fora das grandes cidades. Então, a pressão religiosa é muito intensa. e as mulheres ocidentais quando viajam no Egito devem, principalmente dentro dos circuitos turísticos, dentro do circuito turístico não há assim grandes problemas, mas fora do circuito turístico devem ter cuidados acrescidos na forma como se vestem, como se comportam. Uma coisa que eu aprendi logo no início que era, eu andava na rua e eu não ando propriamente de saia nem de calções, andava de calças compridas, largas e de túnicas mas em determinadas aldeias eu se não andasse coberta com lenço e não é obrigatório por isso eu raramente andava eu sentia que os homens se aproximavam de mim e tentavam-me apalpar mesmo eu estando com outro homem. Uau! E eu comecei a perceber que as coisas não funcionavam muito bem que eu não era esse tipo de resposta que eu queria. Tipo, assim vão, vêm tipo com risos de pardos ou com uma olhada não, nada disso é cruzam-se connosco na rua e tocam sim, tocam e de forma muito desconfortável porque não vêm tipo engatar ou com aquelas coisas com aquele não, não é nada desse tipo de comportamento e então eu comecei a sentir que tinha que aliviar alguma coisa que eu provavelmente não estava a fazer bem então normalmente eu quando acho que não estou a fazer bem eu vejo como é que elas fazem que é o meu padrão de comparação. Em uma análise um bocado mais lata não estava a fazer nada mal. Não, mas há alguma coisa que eu não estava a fazer provavelmente bem no sentido de que estava a disputar por parte de uma comunidade Sim, sim, sim não é isso que eu também estou a dizer se queres não ser apalpada Mas eu não queria disputar na população local aquele tipo de comportamento ou seja era precisamente o caminho inverso que eu queria seguir Sim E então eu comecei a ver e comecei a usar o hijab e deixou de acontecer e depois em conversa com as mulheres eu percebi que as mulheres ocidentais quando não não têm aqueles cuidados e estou a falar nas aldeias dos oásis atenção é assim muito circunscrito quando não têm aqueles cuidados para eles é o equivalente a uma mulher andar por exemplo em Sutiã correr numa rua no Porto ou seja ou provavelmente sem Sutiã ou seja será um comportamento que é que atrai atenções e depois descobri também nesse tal deserto de Barraria em conversa até foi com as pessoas do não era um hotel nem era um hostel era um aleijamento onde nós estávamos que a mutilação genital feminina era muito muito presente naquela 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 região e então os homens achavam que as mulheres eram todas muito frígidas e então o que eles procuravam era quando viam mulheres ocidentais procuravam nas mulheres ocidentais uma relação que era para tentar e com a desculpa de que as mulheres deles eram extremamente frígidas e que não lhes davam prazer e por aí coisa que elas fazem por causa dos homens porque elas não fazem mutilação genital feminina só porque não faziam de cá por ser acusadas de algo que elas nunca tiveram poder de escolha exatamente e pronto e as coisas foram acontecendo depois conheci também uma canadiana que estava no mesmo alojamento que nós e começamos a conversar sobre esta realidade pensei se calhar isto só me acontece a mim que é o tipo de coisa que nós me contamos em viagens e pensamos será que isto só me acontece a mim e então conversei com ela e ela estava a viajar sozinha e eu estive na conversa com ela e realmente não ela já tinha tido experiências menos boas principalmente nos autocarros indianos ah, indianos nos autocarros do Egito e coisa que até aí ainda não me tinha acontecido mas que depois de sair daí já me aconteceu mas eu também já tinha tido aquela conversa antes já ia mais preparada para aquilo que me pudesse surgir nessa conversa com essa canadiana fiquei entretanto também a saber que ela já estava naquele hotel há algum tempo e o dono do hotel já tinha tentado entrar no quarto dela duas vezes e então ela pedia-nos para nós andarmos com ela durante uma parte do dia e quando chegássemos ao hotel ela estava sozinha estava sozinha ela estava a viajar sozinha no Médio Oriente e então nós íamos mais ou menos tendo em atenção quando ela ia para o hotel eu para o quarto nós a partir dali é que íamos para não dar tempo de coisas menos boas menos boas acontecerem e as coisas foram foram evoluindo nós ainda ficamos ali durante algum tempo em Baharia fomos inclusive ao deserto branco que é uma coisa genial fabulosa de outro mundo já estive imensos desertos de areia branca não são formações rochosas tipo cogumelos de rocha de arenito e é surreal é de outro mundo eu acho que só existe mesmo no Sahara nesta parte do deserto do Egito ok por acaso nem sequer tinha ouvido falar nunca é muito 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 fora da caixa ok e depois fizemos ali algumas coisas no deserto entretanto ela foi connosco fomos os três e quando voltamos ela ia para o Mar Vermelho porque queria fazer mergulho no Mar Vermelho e nós íamos seguir para outros desertos porque a ideia era chegar a Asiut que é é chamado assim o reduto do fundamentalismo islâmico no Egito tem algumas algumas universidades mesmo com doutrinas fundamentalistas e nós queríamos chegar lá para a partir de lá ir para apanhar o Nilo e seguir o Nilo em direção ao Ossuão e para chegar aí a Asiut nós íamos fazendo vários desertos e como ela queria ir para o Mar Vermelho nós marcamos o autocarro mais ou menos para a mesma hora o nosso saía à meia-noite e o dela saía à uma da manhã que era para que ela não ficasse sozinha lá na em Barraria entretanto fomos fomos apanhar o autocarro quando fomos apanhar o autocarro o dono do hotel manda o filho dele com ela para estar sempre ao pé dela e não sair do pé dela sem ela entrar no autocarro que à partida nós podemos pensar que é uma situação até confortável porque a pessoa tem companhia mas ao mesmo tempo a mim enquanto viajante deixou-me desconfortável porque era o filho da pessoa que tinha tentado entrar no quarto dela entretanto nesse autocarro tivemos assim uma experiência que eu acho que das experiências que eu tenho em viagem foi a pior de todas que tive até hoje que foi o autocarro chegou mais ou menos à hora marcada não sei se terá chegada à meia-noite ou outra por aí mas chegou mais ou menos à hora marcada e e eu estava como como estava com ela e como estávamos os três na conversa na paragem do autocarro eu não estava a usar a usar o lenço estava vestida normal mas não estava a usar o lenço e quando o autocarro chegou nós apanhamos o autocarro numa estrada empoirada parecia o Far West de noite sim no que se pode ser uma cidade do deserto e entretanto o Rui que é o meu namorado ele ficou embaixo a pôr as mochilas no autocarro e eu fui para cima para tentar encontrar dois lugares para nos sentarmos juntos no autocarro e quando ia então a entrar no autocarro eu reparo que havia imensos lugares vazios dois a dois mas mal eu entrei no autocarro e eles viram que eu era ocidental e que não vinha tapada que levantaram-se e ocuparam os lugares todos do autocarro de forma a que eu fosse obrigada a sentar-me ao lado de um deles de um homem e aquilo deixou-me de forma tão fiquei super desconfortável mas pior do que isso eu tenho às vezes um bocadinho mau feitio e eu reajo que é uma coisa que às vezes não ajuda em determinados contextos e naquele foi o caso eu reagi comecei a discutir com o motorista que era o senhor que estava a conduzir e safabas têm em inglês eu não quero saber eu quando reajo eu não quero saber se eles me entendem eu tenho que me reagir e reajo em inglês normalmente mas às vezes nem sempre eles percebem mas perceberam claramente que eu estava chateada e com aquela situação que não que não era aquilo que eu estava à espera então eu disse-lhes e fui mostrando que aqueles lugares estavam vazios a pessoa tinha mudado de lugar eu quero dois lugares juntos porque o meu namorado está lá em baixo e nós queremos ir juntos e de repente eu começo a ver primeiro olhar primeiro as mulheres estavam todas tapadas e começo a ver olhar para mim uma pessoa com a cara completamente desfigurada e que era a única pessoa que não estava tapada dentro do autocarro e que olha para mim e depois baixo assim os olhos como a dizer-me para eu também baixar os olhos para eu me subjugar àquilo que eles estavam a fazer mas estava desfigurada depois vim a perceber que era desfigurada por ácido tinha a cara queimada e eu já tinha visto duas nessa uma à tarde e outra na paragem do autocarro também com a cara queimada que era das poucas mulheres que não andavam com a cara tapada e na altura quando eu olhei para ela que era a única que olhou mesmo para mim porque todas as outras ninguém olhava para mim elas olhavam todas para o chão só aquela que olhou para mim e olhou para mim com um ar e com um olhar tão vazio mas que no fundo parecia que me dizia tanto que eu parece que me caiu assim tipo uma ficha e eu pensei ela está a dizer para tu te calares Carla tu tens de calar e então eu calei-me e fiquei completamente petrificada eu não sabia o que que havia de fazer sabia de sair sabia de entrar sabia de de me sentar de não e eu sabia que não me podia sentar ao pé de um deles porque já no Cairo tinha tido uma experiência pequenina mas em que nós eu estava sentada num autocarro e os homens punham as mãos por trás e tentavam-me apalpar mesmo eu estando sentada ao lado do meu namorado uau atrás portanto eu sabia que se eu me sentasse numa posição que eu estivesse assim à mercê iam ser oito horas numa viagem noturna a coisa não me ia correr muito bem provavelmente entretanto eu não sabia estava ali naquele impasse não sabia muito bem o que é que havia de fazer deixo subo e entretanto o Rui o Rui sobe e eu disse-lhe olha Rui eu não quero ir não quero ir assim não me sinto confortável em ir assim num autocarro entretanto um senhor de idade levanta-se e vem ter com ele com o Rui e diz sentem-se os dois ali naquele canto que é o meu lugar e levou-nos para o fundo do autocarro um cantinho eu encostei-me assim ao cantinho do autocarro aqueles cinco lugares que estão na parte de trás encostei-me assim ao cantinho estava um pai cinquenta graus à noite vesti dois ou três camisolões e embrulhei-me ali naquele canto e passei oito horas dentro do autocarro sem me mexer sem ir à casa de banho sem fazer nada com medo que a coisa corresse menos menos bem até porque era uma viagem noturna a maior parte dos guias diziam para nós não fazermos a viagem de noite para se fazer de dia mas nós queríamos aproveitar a noite para fazer aqueles quilómetros pronto aquelas coisas que às vezes nós fazemos sem pensar muito bem no real no real perigo da situação pronto e no fundo depois acabou tudo percorrer bem e essa foi assim claro a situação obviamente mas acho que temos que acabar de ter uma nota mais positiva sim não porque aliás essa situação fez-me de alguma forma ver que às vezes aquilo que nós vemos também tem muito a ver com as com as lentes que nós levamos claro porque por exemplo nós aqui estamos muito normalmente eu também que lido muito com estas coisas eu tenho uma grande preocupação pela condição da mulher no mundo em geral e no mundo muçulmano em particular porque também tenho uma forte adoro os países muçulmanos adoro viajar nos países muçulmanos mas nós vemos as coisas sempre com um certo distanciamento que é aquilo acontece seja elas aquilo é um mundo ao qual nós se calhar não temos acesso e essa experiência que eu tive permitiu-me posicionar-me dentro desse mundo e eu tirei eu só tiro coisas boas dessa experiência não tiro nada negativo aliás eu aprendi principalmente a respeitá-las ainda muito mais a forma como elas sobrevivem e como elas conseguem lidar com aquelas situações que eu passei durante alguns dias mas que elas passam a vida inteira e consigo também agora ver as coisas de uma forma distante mas ao mesmo tempo próxima que é isto não acontece a aquelas pessoas isto acontece-nos a todos e não é específico de uma religião ou não é específico de um lugar às vezes nós deixamos de ter noção do que passa à nossa volta e eu só tiro coisas boas dessa experiência mesmo acrescentou-me muito em termos de viajante muitas vezes em viagem eu acabo por se encontro um aspecto de uma cultura do qual gosto mais nunca gostamos de tudo depois exato e tipo até tento ser assim estás a ver tentar emular um bocadinho porque eu acho que há uma certa beleza numa interculturalidade mas por vezes há outros aspectos que não são tão positivos e no mínimo eu aprendo a valorizar mais uma determinada liberdade que eu possa ter ou assim e sentir-me mais grato também sim mas eu nestas coisas eu tenho uma linha que é eu tento ir para um país sem as tais lentes mas isto é um exercício que custa imenso a fazer nós estamos sempre a julgar sempre ou isto é espetacular ou isto é menos bom ou isto gosto ou não gosto nós estamos nem que seja mentalmente nós estamos sempre a julgar e eu aprendi a não julgar tanto e primeiro a absorver a tentar perceber e cada vez faço mais isso eu cada vez tento perceber porque é que é assim porque é que isto é feito desta maneira porque será o que é que eu vou encontrar coisa que eu também faço cada vez mais que é o que é que eu posso encontrar ali de diferente e tento me preparar para eu encontrar encontrar essas coisas diferentes mas a minha linha continua a ser os direitos humanos é a linha que se para é a linha que se para muito bem olha, muito obrigado aí em casa queres falar um bocadinho só sobre o teu livro sim, posso falar próximo próximo destino próximo destino sim que não aconselha assim destinos tão tão desafiantes pelo menos nesta primeira edição quem sabe numa segunda edição a coisa possa evoluir para um conceito mais desse género porque até acho que seria bastante bastante interessante se tu escolheste esses cintos há de ter coisas bastante sim mas não tão fora da caixa este livro é no fundo é tentar empoderar toda a gente a viajar de forma independente mostrar que as viagens não são um luxo são provavelmente uma necessidade e que são também uma forma e agora enquanto professora são uma forma de formação informal porque é muito importante as pessoas aprenderem em contexto de viagem é a forma mais gratificante de aprender e provavelmente a mais enriquecedora e esse livro O Próximo Destino que tem como como subtítulo viagens de sonho à medida da sua carteira pega em vários destinos pelo mundo desde as praias das grandes viagens coisas assim mais transnacionais que se faz um ou dois países ou três escapadinhas para uma cidade ou viagens pela natureza trilhos e percursos pedestres pega nesses destinos e tenta mostrar que todos eles são passíveis de serem realizados com baixos orçamentos ou seja podemos ir todos para as Maldivas não precisamos todos de ir para um resort em que pagamos quatro mil euros por mês por dia podem comprar o livro de Carla em apedromoreira.com barra metamorfose e também seguir a página dela no Facebook no Instagram e até o próprio blog viajarentreviagens.com pt e no Instagram também viajarentreviagens no Facebook viajarentreviagens muito obrigado por teres vindo Carla nada foi um prazer igualmente e quanto a nós vemos-nos para a semana tchau e aí Legenda Adriana Zanotto